A Tua luz acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão, Tua presença, Tua fidelidade e graça, Tua luz acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão, Tua presença, Tua luz acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão, Tua luz acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão, Tua luz acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão, Tua luz acendeu meu coração, Tua luz acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão, Tua luz acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão, Tua luz acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão, Tua luz acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão, Tua luz acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão, Tua luz acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão, Tua luz acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão, Tua luz acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão, Tua luz acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão, Tua luz acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão, Tua luz acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão, Tua luz acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão, Tua luz acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão, Tua luz acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão, Tua luz acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão, Tua luz Sim, sim, não me estaria aqui. Toda a glória, toda a glória, sempre me sentir. Toda a glória, toda a glória, sempre me sentir. Toda a glória, toda a glória, sempre me sentir. Toda a glória, toda a glória, sempre me sentir. Toda a glória, toda a glória, sempre me sentir. Toda a glória, toda a glória, sempre me sentir. Toda a glória, toda a glória, sempre me sentir. Toda a glória, toda a glória, sempre me sentir. Tchau, tchau. Eu sou indesistível, você é indesistível, você é de Deus e hoje, mais uma vez, o Deus eterno chama você, eu ouço desde o início, desde o início desse mundo, eu ouço o Espírito de Deus, dizendo que não há impossíveis, não há impossíveis que sigam de Deus. Hoje é noite de paz, hoje é noite de desculpação, hoje é noite de ressurreição. Deus está levantando uma geração, uma geração da qual você. Fazemos parte uma geração que não se vende, que não se entrega às pressões, que não se entrega às angústrias de hoje, uma geração furada, uma geração forte, uma geração corajosa, cujo Espírito Santo é de um pedro de corações aqui neste lugar. O pedro do amanhã, o pedro do fracasso, porque não é este contigo. Não é porque você é um pedro do fracasso, não é porque você não tem conta, não é porque você não tem conta, não tem conta, não é porque você é um pedro do fracasso. Será que o Senhor já se está comendo? Eu te cerneiço, eu te cerneiço, a minha vida é de amor. Será que o Senhor Jesus está podendo dizer, Deus, eu estou aqui, eu estou aqui, Deus, eu estou aqui, a minha vida, a minha vida é tua, eu não dou conta da minha vida, eu não dou conta da minha vida, eu não posso ir além. É só assim, mas você pode ir além com a força de Deus, você pode, você pode se levantar, aonde você estiver, faz algo, eu sempre faço isso, mas é isso, pode ser muito bem, não, você está feliz, meu, diga, eu estou feliz, meu. Ainda não sabe de ouvir em perto de você, a diferença de sua, se você estiver na frente, então vai chorar você.